Hoje eu acordei pensando assim O que é que a vida faz por mim? Eu tenho só que agradecer Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado sol por me acordar E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos e estudar Com meus amigos Eu vou ficar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia faz Ficar melhor nosso dia Bom dia flor Bom dia Bom dia Tenho tanto tempo pra sonhar E essa vontade de cantar Me faz feliz sem perceber Obrigado sol por me acordar E ver que eu tenho E ver que eu tenho tanto tempo pra estar Com meus amigos E estudar E estudar Com meus amigos Eu vou ficar Eu vou ficar Bom dia 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 Que é tudo que eu mais queria Bom dia, paz Bom dia Bom dia, paz Fica melhor nosso dia Bom dia, flor Bom dia Bom dia, amor Que é tudo que eu mais queria Bom dia